E as fortes chuvas que caíram em todo o estado do Piauí durante este fim de semana devem continuar. Sabe-se que março é o mês em que mais chove aqui na região norte do estado do Piauí, norte e centro-norte. E corroborando com essa condição, ainda nós temos a previsão de que essas chuvas serão abaixo da média. Inclusive, ainda há quatro meses atrás, a previsão já apontava quatro, cinco meses e que essas chuvas no estado do Piauí se comportariam acima da média climatológica. Favorável a isso, nós não temos um laninha ainda, pode até acontecer, mas o que favoreceu a ocorrência dessas chuvas foi, na realidade, a forçante do aquecimento das águas do Oceano Atlântico. As águas do Oceano Atlântico Sul mais aquecidas forçaram a descida da Zecite para mais perto do estado do Piauí, para maior intensificação dela. Por isso, essas grandes chuvas aqui no estado do Piauí, essas grandes chuvas no norte do Piauí, principalmente. Infelizmente, essas chuvas têm alegrado ao produtor, por conta de vários anos que já se passava com a seca, têm trazido alguns transtornos, mas, no modo geral, as chuvas estão sendo bastante significativas, elas estão ajudando mais do que atrapalhando. Claro, tem alguns acidentes e isso é comum acontecer em períodos chuvosos, não só no Piauí, não só no Nordeste, mas como no Brasil, no mundo inteiro como todo. Cabe às autoridades estar, sim, se prevenindo dessas ações que poderão acontecer. Em se tratando de Teresina, Teresina é agora, no mês de março, em que também acontece o maior acumulado de chuvas na Teresina. A exemplo de todo o mês de março, a média para chover em Teresina é de 307 milímetros, milímetros, e hoje, com 15 dias já decorridos do mês de março, já choveu aproximadamente 380 milímetros, portanto, acima da média climatológica. Nós ainda temos, ainda, 14 dias do mês de março para chover, e a previsão ainda aponta que essa Zecite, ela deve permanecer ainda nessa posição equatorial, e, portanto, promovendo algumas chuvas, mais chuvas para o estado do Piauí, mais chuvas para o norte do estado do Piauí. A ocorrência de descargas atmosféricas dessas trovoadas também vai se tornar frequente, isso por conta de nós estarmos, também nós fazemos parte de uma região intertropical, isso geograficamente, e é uma região quente, e por conta, assim, dessas nuvens, que são formadas também por conta do aquecimento do Oceano Atlântico, Então, essas nuvens, elas são bastante escorregadas, são nuvens colunidas e, portanto, propícias a ocorrências desse tipo de tempestade, como provadas, relancos, eventos mais fortes, por exemplo.